O que o governo deixou de fazer para que isso se tornasse cada vez banal? O governo não deixou de fazer, ele fez para que a banalização aparecesse. Ele instituiu políticas públicas de enfrentamento corajoso no combate à violência que se abate contra as mulheres para mostrar que essa banalização existe e que não podemos conviver com ela. A banalização é você ouvir, enxergar e saber que uma mulher está sendo violentada e não fazer nada. Isso é banalização, torná-la banalização e a violência é um mal, por isso que eu disse que a banalização é um mal que nós temos que romper com ele. E o governo está cumprindo com a sua parte, que é de implementar políticas públicas que busquem acabar com essa banalização. O ministro, a senhora falou lá sobre a Casa da Mulher Brasileira, que é uma novidade. Você poderia citar melhor quais são os serviços que a mulher encontra lá e onde ela já está funcionando? Ela já está funcionando em Campo Grande, dia 28 inaugura de Brasília. No segundo semestre inauguraremos São Luís, São Bator, Fortaleza e Curitiba. Todas em obra já. Teremos lá juízes de vários especializados na violência contra a mulher, ministério público, delegacias, defensorias públicas, serviço de apoio psicossocial, serviço de emprego e renda, uma brinquedoteca, um alojamento de passagem, medidas protetivas que serão expedidas imediatamente, a chegada da mulher lá, à medida que ela faz a denúncia, e duas celas para abrigar temporariamente os presos quando eles vêm para prestar depoimento. Em Campo Grande, eu disse o número, eu gosto de destacar, de 3 de fevereiro até agora, nós já tivemos mais de 6 mil atendimentos, sendo que desses, 2 mil atendimentos de mulheres que sofreram violência. E quase mil medidas protetivas foram expedidas e que salvaram as mulheres. Ministra, a maioria dos palestrantes falaram que a violência só iria acabar começando pela educação, mas nesses últimos dias, uma menina foi estuprada dentro da escola aqui em São Paulo. Como a senhora vê isso? É lamentável, com muita tristeza, com muita tristeza, muita indignação. Não importa que seja em São Paulo, seja em Maceió, seja no Acre, seja em Curitiba, seja municipal ou estadual, mas isto não pode acontecer. Nós temos um pacto com o Conselho Federal de Educação, a Maria da Penha, eu, e com o ministro Janine, de introduzir nos currículos do ensino médio fundamental, a temática não só de gênero, mas a temática da violência contra as mulheres. Isso já está aceito e eu tenho esperança que em 2016 isso esteja efetivamente implementado. Ministra, uma das falas anteriores da senhora, da ex-ministra, ela falou que a violência está tomando proporções muito diferentes nos dias. Cruéis. Cruéis. Mas essa crueldade pode estar, por exemplo, hoje em dia no mundo virtual. A gente cada vez mais tem visto meninas vítimas de compartilhamento de informações, fotos, este tipo de coisa. Como que, enquanto ministra, enquanto mulher, a senhora encara isso? Eu acho lamentável, eu acho que as redes sociais tomaram um caminho bastante perigoso. Você vê, a pedofilia começou a tomar força, a ter força via internet. As crianças começam muito cedo a manusear, e tem que manusear mesmo, tem que usar, é fantástico, é extraordinário. Agora, um pouco antes de uma hora, será apresentado aí o projeto da Secretaria de Direitos Humanos, da SPM, do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça, que é o Maniza Redes. Que nós fizemos uma espécie de regulamentação para monitorar essas violências virtuais. A colega da Secretaria de Direitos Humanos irá apresentar, aí hoje. Agora, eu acho que a crueldade, os crimes contra as mulheres têm sido com muita crueldade. Isto não quer dizer que não eram com muita crueldade. Eu insisto que a mídia, vocês todos e todas, têm colaborado imensamente para divulgar casos de violência contra crianças e mulheres. E descrevem com minúcias da crueldade. Isso por quê? Veja, na época que eu era adolescente, era jovem, que fui presa política, não existia liberdade de expressão. Hoje, existe, vocês têm que cumprir esse papel e estão cumprindo muito bem. Vejam, nós temos quatro, escolhemos esse ano quatro exemplos positivos de punição. O crime, junto com o Instituto Patrícia Galvão, em parceria, é crimes que foram julgados e os agressores condenados. Da Elisa Samus, da Márcia Nakashira, aqui em São Paulo, do estupro coletivo, com a maior crueldade que eu já vi na minha vida, no município de Queimadas, na cidade da Paraíba, no estado da Paraíba. Todos de família rica, todos condenados, presos na cadeia, que deram de presente para o aniversariante um estupro coletivo. Convidaram mulheres amigas para serem estupradas e duas foram assassinadas porque reconheceram os assassinos e foram julgados na porta de uma igreja. E o da banda New Heat, que eles acabaram de ser condenados perto de Feira de Santana, no estado da Bahia. Então, nós escolhemos esses quatro para mostrarem que tem a justiça, tem aquele dilema, tarda, mas não falta. Eu discordo disso, radicalmente. Quando ela tarda, ela mata. Porque se a justiça não atua com celeridade, as mulheres são mortas, as crianças são mortas, os jovens negros e todos que vocês sabem, tanto quanto eu, também são mortos e mortos. Então, essa campanha, eu estou entrando assim, essa campanha que a ministra Carmem Lúcia fez, Paz em Casa, é um absurdo. Minas Gerais tem 70 mil projetos, é um absurdo aqui ter quase 80 mil. E aí vai, não é privilégio de um ou de outro. Não pode estar nas prateleiras os processos contra os agressores das mulheres. Então, o que eu acho é que hoje está mais divulgado. E eu faço um apelo a vocês, todos e todas, divulguem, divulguem e divulguem. E eu acredito, como eu sou professora universitária aqui da Unifesp, em São Paulo, eu acredito, e fui professora primária, também na minha época era primária, eu acredito, não há mudança de cultura sem a educação. Não há educação dentro de casa, educação fora de casa, educação nos grupos, nas escolas, nas universidades, em todos os âmbitos da sociedade. Educação é a base. Se nós não educarmos para a cidadania, a cultura da violência vai continuar, porque ela é patriarcal, ela é machista, ela é estruturante dessa sociedade desigual. E aí É Transcrição e Legendas por Quintena Coelho